Assista agora no APTV, Receita de Família Olá pessoal do programa APTV, obrigado Vânia Coelho pelo convite, meu nome é Marcos Rilo, sou chefe de cozinha da cantina Vila de Passa em Praia Grande no litoral e hoje nós temos uma receita espetacular para vocês, talharim amatretiana, uma receita fácil, tática, saborosa, anotem os ingredientes. Para o talharim amatretiana os ingredientes são 400 gramas de talharim, 200 gramas de bacon cortados em cubo, 100 gramas de queijo pecorino ou de cabra, pimenta calabresa a gosto, 200 ml de molho de tomate in natura, 2 dentes de alho batido com salsinha, meia cebola picada, sal e pimenta a gosto, alicrim a gosto, azeite e redução de balsâmico para enfeitar. Bom, vamos começar a nossa receita, aqui uma frigideira, coloco um fio de azeite, espera aquecer um pouquinho. Bom, aqui nós estamos utilizando o bacon em cubo, tá? Então, uma quantidade bem generosa. A gente vai fritar um pouquinho o bacon. Eu coloquei só um fiozinho de azeite, porque o bacon já tem uma quantidade enorme de gordura, só para não grudar mesmo. O bacon, o tamanho, você corta do jeito que você achar melhor, a gente corta ele em cubinhos, mas pode ser em tirinha, pode ser em cubos maiores. Então, olha, o bacon já soltou gordura, já está bem fritinho, agora a gente vai entrar um pouquinho de alho. Aqui é o alho batido com um pouquinho de salsinha, a gente gosta muito, dá uma aromatizada. Vai feitar um pouquinho o alho. O alho se frita até subir o cheiro, aquele cheiro gostoso de alho. Esse é o ponto certo, se deixar muito moreninho, ele acaba amargando um pouco, tá? Cebolinha roxa picada, pode ser a branca também. Aqui a gente gosta mais da roxa. Também uma leve fritadinha. Fritou aqui, agora a gente vai entrar com um pouquinho de alecrim. Gente, cuidado, é bem pouco, porque o alecrim é muito forte. E um toque especial, que a gente quer do Amatriciana, que é a pimenta calabresa em flocos. Vai a gosto, se a pessoa quiser um pouquinho mais forte, coloca mais. E agora o nosso molho de tomate. Esse é o molho de tomate que nós fazemos na cantina. Ele é tomate in natura, sem pele, sem semente. Mas caso você queira, pode usar em caixinha. Eu aconselho fazer esse. É um pouquinho trabalhoso, mas o resultado é muito melhor e muito mais saboroso. Tem pedaços de tomate. Vocês vão ver que o resultado é excelente, é sensacional. Bom, voltou a ferver, a gente vai colocar o queijo pecorino. Queijo pecorino é o queijo de cabra, tá gente? Aqueles que não gostam colocam parmesão, mas a receita tradicional pede o queijo pecorino. É ele que dá o charme na receita. E agora nós vamos entrar com a massa. Gente, aqui é um talharim, que é uma massa artesanal feita por nós lá no Vila de Pasta. Mas você pode utilizar o seu do supermercado, sempre pré-cozido, tá? Cozinha por uns 8 a 10 minutos. Porque se você colocar ele cru aqui, ele não vai dar ponto, não vai chegar. Então agora a gente só vai com cuidado para não quebrar a massa, para a gente conseguir no final enrolar ela bem bonita para estar servindo. Agora nós colocamos o sal e pimenta. Sal e pimenta a gente pode fazer em casa, nós em restaurante utilizamos muito. Para cada quilo de sal nós colocamos 10 gramas de pimenta branca. E é o segredo de toda a cozinha, é o sal com a pimenta. Bom gente, é isso aí. Vamos empratar e provar para ver essa maravilha de macarrão. Uma concha, um garfo de churrasco que a gente tem, pode ser essa de casa que é um pouquinho menor. Pega a porção de macarrão, joga para dentro da concha e vai enrolando com calma. Concha de lado, dá aquele charme para servir, né? Então enrolou. Tá vendo? Fica bem certinho, bem bonitinho. Aí você vem para o centro do prato. Apoia bem devagarzinho, aquele capricho, aquela delicadeza. Pega um pouquinho do molho, só para dar um charme, para deixar mais suculento. Chama a esposa e fala, vou fazer algo especial para você. Então a gente faz desse modo. Um raminho de alecrim para dar um charme. Sempre o carinho com a borda do prato. Vai fazer uma decoraçãozinha com redução de balsâmico. Você faz três risquinhos. Bom gente, aqui está o prato. Agora vamos provar, desfazer a obra de arte. Macarrão no pontinho certinho, enrolando, não quebrando. Na Itália pegamos o macarrão com colher, mas pode ser normal. Hummm... Gente, maravilhoso. Espero que tenham gostado dessa receita. Alguma dúvida, site APTV ou então nas redes sociais. Perguntem, entrem em contato conosco. Teremos o maior prazer em tirar qualquer dúvida de vocês. Mais uma vez, muito obrigado Vânia Coelho. Obrigado a oportunidade. Obrigado a vocês de casa. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.